Música Ai meu Deus, finalzinho de tarde Deveito em Santiago, Cabo Verde Só admirando o carro dele Um lugar lindo demais Acabamos ouvindo lá no farol Admirando essas imagens aí Vem pra vocês aí no Brasil Um porto, uma ilha pequena onde que era E aqui a gente está vendo a sinaleira aqui Que é importante pra rejeitar O nível O continente africano Mas fica longe da planilha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.